Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vambora de São João, gente! Uma época maravilhosa! E a dica hoje é essa! Nós vamos entrar na coleção de São João, que é um período do ano que nós vamos explorar gravatinhas, xuxinhas, chapéuzinho, laço, diversas coisas, porque é um período que vai junho, julho e agosto, tá? E sempre nessas festas típicas, principalmente São João, você pode fazer um bebê infantil, mãe, que é adulto, né? Também adulto, não precisa ser mãe. E também tem os meninos, tá? E os pais e os adultos homens. Nós vamos trazer bastante acessórios no ateliê e eu vou estar trazendo as ideias aqui pra vocês. E a primeira que eu vou estar trazendo é essa daqui. Olha que lindo esse par de xuxinha, gente! Olha isso aqui! Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, tá? Olha como que fica fofo, gente! Mas muito fofo mesmo! Vai prender o cabelinho, vai ficar caído, tá? Cianinha com esses detalhes aqui. Esse ano eu não coloquei as bandeirinhas, vou colocar em um modelo exclusivo. Mas olha que coisa fofa pra colocar, tanto do lado quanto do outro, tá? Lindo! Fiz essa estampa linda, né? Aqui, ó, gente, essa fita aqui da Sinembuta maravilhosa. Fiz puxada nesse tom, olha que maravilhoso. Também fiz nesse tom, olha que lindo. Gente, super, super lindo, ó. Agora, o vermelho também está divino. Olha isso aqui, gente. Olha essa cianinha aqui, ó. Nessa cor amarelinha, deu um tom, um toque como se fosse palha, né? E o milho, olha isso. Vocês precisam ver o laço que eu fiz com essa fita que eu vou trazer no próximo vídeo. Ó, vamos lá! E fiz esse aqui, ó, que é o que nós vamos gravar agora, tá? O material já está aqui separado, esse aqui eu já deixei pronto. Olha que lindo, gente! Tá perfeito, tá leve, tá fofo demais o acabamento. E eu vou dar essa dica que eu nem quis esconder. Olha como ficou o meio. Ficou tão lindo, tão lindo, que eu quis botar o aplique aqui na lateral. Vamos lá, vamos embora aprender a fazer esse laço da coleção Junina. Aliás, Junina, Julina, Agostina. Coleção Caipira, vamos lá? Bom, nós vamos aos materiais necessários pra tá fazendo esse modelo aqui, tá? Lindo, dá pra fazer ele menor, gente, tá? E dá pra fazer também ele na fita número 5, pra bebezinho, que eu vou tá trazendo pra vocês. Ele na fita número 5, pra bebê bem pequenininho, tá? Esse aqui ficou no tamanho 11 centímetros, gente, tá? Vamos pegar aqui do biquinho, ó, 11 centímetros. Só que o caipira tem que ser algo extravagante, né? Mas, se a mamãe quiser, você pode diminuir um pouco, tá? Os materiais necessários, tá? Pra fazer esse laço, você vai tá usando, pro gravatinha, fita número 9, tá? 20 centímetros. Então, serão dois pedaços de 20 centímetros, se você for fazer o par, tá? Se você for fazer único, não, você não precisa colocar dois. Vai ser um só. Porque tem mães, tem clientes que pedem um laço só, né, gente? Então, ó, você pega esse 20 centímetros, você sela as pontas e marca o meio, tá? Enquanto eu fui falando, eu fui fazendo. Aqui, eu tô trabalhando com aquela fita da Sinimbu, ó, número 9 também. A medida de 48 centímetros. É o mesmo esquema. Se for par, dois. Se for único, um. Então, esse aqui é pro laço. Fita número 2, pro acabamento. Escolhi esse rosa. Xuxinha. Gente, vocês sempre me perguntam onde eu consigo essas cores quentes, tá? No site da Pintando e Bordando, tá? Um bóton, aliás, pra cada laço, tá? Gente, isso aqui é tão em conta. E aqui eu peguei a fita número 1, tá? Tá vendo? A cor amarela, que é porque tem na fita. A medida de 48 centímetros, tá? Ó. Peraí. 48 centímetros, tá? Então, eu vou pegar a mesma medida. Deixa eu selar aqui as pontinhas, ó. Eu peguei o amarelo e peguei uma rosa, tá vendo? Ali, ó. Pra poder pendurar. Aí, peguei uma cianinha rosa, na mesma medida. 48 centímetros, tá? Pra cada laço. E peguei esse aqui, ó. Grelote, ó. Tá vendo? Pra poder pendurar. Então, vamos lá? Nós vamos usar cola de silicone, tá? Agulha, linha, isqueiro, cola quente. Então, ó. Vou começar pelo lacinho de baixo, que é um cruzado. Você vai botar ele nessa posição, na mão. E você vai fazer isso aqui, ó. Joguei, tá? Pra trás. Puxei aqui. Vou fazer um X aqui. Entenderam? Vou novamente, ó. Eu quero fazer um X na palma da minha mão. Então, eu vou segurar nessa forma. Aqui atrás vai ser reto. Aqui eu jogo pra cá. E aqui eu vou jogar pra cá. Ó. Pego essa ponta aqui. Passo um pouco de cola de silicone. Pouca coisa, tá, gente? Eu só dou um sujinho ali. Vou colocar a ponta sobre ponta. Vou colocar aqui pra baixo. Agora, tá? O que que eu faço? Ali, ó. Eu vou botar aqui. Pra vocês verem, gente. Aqui tem que unir. Ali, ó. Pontinha com pontinha. É assim que você vai achar, tá? Você vai se achar nesse laço. Você tem que acertar aqui. Certinho. Pontinha com pontinha. Olha lá, ó. Ele tem que ficar assim, ó. Bem certinho. Tá vendo? Virou. Ele tá batendo. Então, tá ótimo. Vamos pegar um bico de pato. Pra poder segurar aqui. Se você quiser ficar bem firme, você pode fazer isso aqui, tá, ó. Pra poder te dar bastante segurança. Aí, você dobra. Marca aqui. É um laço super fácil de fazer, ó. Já tá marcado o meio. Prontinho. Agora, nós vamos pegar esse aqui, que já foi selado nas pontas e marcado o meio, tá? Pra fazer isso. Nós vamos passar um pouquinho de nada. Ali. Ó. Segurei. Vou colocar um alfinete. Tá? Prontinho. Agora, eu vou centralizar esse alfinete aqui, ó. Na direção daquela marcação que foi feita aqui, ó. Agora, nós vamos ao alinhavo, tá, gente? Que agora é o principal pra dar aquela beleza. Aqui, ó. Nessa fita, eu vou pegar bem aqui. Mas, se você não for usar essa fita, você vai pegar bem no meio, tá? No meio mesmo, tá vendo? Então, ó. Eu vou entrar com a agulha. Um. Vou vir aqui agora, ó. Dois. Ali, ó. Tá? Dois. Agora, ó. Três. Vai sair aqui. Eu vou colocar a xuxinha, tá? Bora. Passei por dentro da xuxinha, hein? Aí, agora. Quatro. Segurando a xuxinha, vou puxar a linha lá. Ficou presa. Tá? Agora, cinco. Tá? Pulei cá pra ponta. E seis. No meio, novamente. Tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, nós vamos puxar. E fechar, ó. Ele já vem totalmente armadinho. Olha que lindo, gente. Aí, você fecha aqui e fecha do outro lado. Agora, nós vamos voltar pra ficar um ponto cego, um ponto limpinho, tá? Ó. Voltei uma vez, tá? Então, vamos lá. Agora, deixa ali, hein? Eu vou colocar esse aqui dobrado ao meio, tá? Vamos lá. Vamos lá. O meio aqui. Agora, eu vou colocar a outra fita, que é a rosa. Vamos conferindo se tá selado nas pontinhas, hein? O meio. Vou colocar junto aqui. Agora, me dá esse aqui. Vamos achar o meio também, ó. Meio. Prontinho. E agora, o amarelo. Também vamos achar o meio, ó. O meio. Nós vamos arrumar todos eles aqui dessa forma, tá vendo? Olha lá. Eu vou pegar a agulha, tá? Que tá saindo ali e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fazendo isso aqui, ó. Olha lá. Eu já costuro nesse formato aqui, tá vendo? E vou voltar novamente por dentro. Bora. Peraí, que agora tá passando em várias coisas, ó. Prontinho. Já prendi ali, ó. Tá preso. Já podemos cortar. Ó. E depois nós vamos arrumar. Bora. Olha que lindo que ele já fica. Agora nós vamos pra acabamento, gente. Tá? Eu vou virar. Olha lá. Vou abrir aqui. Legal, tá? Vou passar cola quente aqui atrás. Vou colocar a fita número 2 aqui, ó. Deixa secar um pouco. Gente, esse modelo aqui, ele é muito bacana. Muito. E esse período agora, vamos passar aqui, ó. Rodar com a fita número 2, ó. Olha lá. Deixando ela bem arrumadinha. E nesse período aqui, nessa parte aqui, tá? Você arruma, tá? Isso aqui pra ficar bem bonitinho, ó. Então, ó. Vou passar mais cola quente aqui, tá? E vamos passar a fita número 2 pra trás. Ali, ó. Vamos lá. Aí, agora, eu dou mais uma volta. Prontinho. Tá? E nessa volta que eu vou dando, eu vou dando e vou arrumando, ó. Tá? Agora aqui, eu vou cortar esse excesso. Gente. Gente, essa sobra da fita aqui, vou selar e vou colocar a cola quente, tá? Então, ó. Prontinho. Olha que luxo, gente. Olha que lindo. Falei pra vocês que não é difícil de fazer. É super fácil. Prontinho. Agora, nós vamos colocar só o detalhe. Viu como é rapidinho esse laço, gente? Muito bacana de fazer. Esse aqui é um bóton, né? Ele tem esse pontinho atrás. Você tem duas opções. Você pode costurar ou você pode colar. Eu aqui vou estar colando, tá? Então, ó. Eu corto. Coloco bastante. Cola aqui, ó. Cola quente mesmo. Aqui eu botei desse lado. Então, aqui ele vai ficar deste. Olha lá. Prontinho. Ó. Já está. Prontinho. Mais um kit lindo, gente. Olha que cores lindas. É isso mesmo. É São João. É caipira. É sonhar. É acreditar. Sugestão de preço, Lilia. R$ 25,00 o par a 30,00. Tá bom? São dois laços lindos. Acho que vale super a pena. Tá? É o kit. Se for unidade, você pode estar vendendo a R$ 18,00. Tá? É uma sugestão de preço. Até porque nós trabalhamos aqui com bastante peça. Tá? Gente, R$ 28,00, R$ 30,00 não é caro para laço. Tá? Isso aqui é um acessório. Hoje em dia você não compra nada com menos de R$ 50,00. Tá? E se a cliente quer algo bonito, se a cliente quer algo elegante, um acessório bacana, ela tem sim que pagar um valor por isso. Tá? Então, vamos lá? Espero que vocês vendam muito, que vocês arrasem, que vocês sonhem. Mas acima de tudo, que vocês vençam. Que vocês resistam, gente. Até porque tudo isso vai passar em breve. Eu creio mais do que nunca que tudo isso, gente, está acabando. A nossa luta está começando... Eu estou começando a ver o fim dessa luta. E nós vamos nos reerguer. Nós vamos nos levantar. Nós vamos vencer. Nós vamos realizar nossos sonhos. Nós vamos voltar a viver. Precisamos acreditar, sim, no melhor. Precisamos acreditar, sim, que tudo vai melhorar. Porque é assim que nós vivemos. É assim que precisamos viver. Tá? Um beijo. Que Deus esteja no coração de vocês. Que Deus renove os sonhos de vocês. Tá? Sempre. E aqueles que estão com o coração ferido, que Deus cure essa ferida. Que Ele cuide. Tá? Até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí Obrigado.